Música Nós vamos reiniciar os nossos trabalhos deste fórum A Universidade Pública e o Ensino de Ciências Investigando as experiências, a experiência dos mestrados profissionais para a qualificação dos professores Nessa mesa, a gente vai discutir mais especificamente a experiência dos mestrados profissionais que já estão em funcionamento em diferentes partes do Brasil Eu peço então que a professora Iramaia de Paulo inicie com a apresentação A professora Iramaia de Paulo é licenciada em Ciências com Habilitação e Física É doutora em Ensino de Ciências com ênfase no Ensino de Física Contemporânea pela Universidade de Burgos, na Espanha Tem um pós-doutorado em Modelagem de Sistemas Complexos pela Universidade de Bruxelas Universidade Livre de Bruxelas E atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso A professora Iramaia também faz parte da coordenação do Profis Programa, o Mestrado Nacional de Física Mestrado Profissional Nacional de Física Então, por favor, professora Bom, a minha apresentação Eu vou tentar mostrar para vocês Passar para vocês a dinâmica De funcionamento O estado em que nós estamos hoje Então, vamos falar do MENPEF Que inicialmente era chamado de Profis Meio que em alusão ao Profimate Ali, no final da década de 90 Quando a CAPES propõe mestrados profissionais para algumas áreas E a área de Direito e Educação A essa proposta do mestrado profissional Então, em 2000 é criado na CAPES Uma área de Ensino de Ciências e Matemática A área 46 A partir de 2002 Mestrados profissionais A UF, da UFRJ, da Federal do Rio Grande e do Norte Do Espírito Santo Com 28 mestrados profissionais Nessa área Vinculados à área 46 Era um mestrado de Ensino E ensino de Física também Em 2011 A área de Ensino A UFRJ Foi transformada Numa área de Ensino Uma área Mais Uma área Uma chuva Onde todos os programas de Mestrado E Ensino Em abril de 2013 Nós temos a primeira chamada Para abertura dos polos Do mestrado nacional É uma ação conjunta da CAPES Da SBF Particularmente em relação ao nosso mestrado A primeira reunião na SBF Para a discussão de uma proposta Do MENPEF Que a gente chama Aconteceu em novembro de 2011 Veja, logo que a área 46 Se transforma em uma área de Ensino Então A primeira reunião Isso é uma coincidência temporal De uma articulação em detrimento Da transformação Em uma área de Ensino E a proposta É encaminhada Para a CAPES E o que eu quero destacar É que No ano de 2011 Essa proposta Ainda é denominada De Nesse encontro De pesquisa Em ensino De física Pela professora Rival Na época Uma das Conceptoras Extremamente rechaçada Essa proposta Foi assim Muito Nesse momento Os nossos padres Não Mostravam Que não adeririam A essa Mesmo assim Por trás De toda a ideia Existem pessoas E Essas pessoas Que estavam Por trás Dessa ideia Insistiram Na proposta E A primeira reunião De uma Comissão De pós-graduação Acontece Em 20 de março De 2013 Na SBF E aí Finalmente Há o lançamento Do edital De seleção No final De abril De 2013 Desde A proposta Nós tivemos Recebemos 75 propostas De adesão De De Então O mestrado A bem-rede Começa Portanto Se tornar Uma realidade Completa Em agosto De 2013 Nós temos Então O início Das atividades Do MENPEF Que é Apoliado Pela área De física Não pela área De ensino Essas são Como eu disse Para vocês Por trás Das ideias E pintoas Então Eu gosto Muito De destacar Ou de Identificar Dessa proposta Que na hora Enfrentaram A resistência Encontrada E mesmo assim Conseguiram Aprovar Essa proposta E implementar No mestrado Que nós temos Hoje Então A professora Rita Almeida Na época Tesoureira Da Sociedade Brasileira De Físico Professor Antônio Moreira Um Pesquisa De ensino De física No Brasil E na época O professor Antônio Mello Que era presidente Da Sociedade Brasileira De Física Esse é um programa Nacional Portanto Um programa Em rede Proposto Pela SBF E realizado Por polos regionais Que são credenciados Por uma comissão De pós-graduação Da SBF Mediante A candidatura Por parte De instituições De ensino Chamadas Por editais Públicos A espinha Dorsal Desse mestrado Está Constituída Do seu Objeto Mais Do seu Elemento Mais importante São os professores De ensino médio Da educação Fundamental E a Dissertação O produto final Desse mestrado É uma pesquisa Com foco Nos conteúdos E metodologias Técnicas Para o ensino Então A viagem Pelas memórias Nessa rápida Viagem Pelas memórias A SBF Sente Então Se sent Incomodada Com Os problemas Em todo o país E aí Essa Proposta Vem Uma resposta Da SBF Para esses problemas A resposta Para esses problemas Vai agir sobre a capacitação Em nível De mestrado De uma fração Importante Dos professores De física Em serviço Nós vamos ver Os números Daqui a pouco E Um Outro aspecto Importante É que A capacitação Vai ser oferecida Para todos os trabalhos Ao local De trabalho Desses professores Então Para dar Para que esses professores Da educação básica Não abandonem A sala Deixem a sala De aula Para se qualificar Que eles possam Então Se qualificar Em regiões Nas suas regiões De origem A aprovação Dessa proposta Com certo entusiasmo Vou ler aqui Mas assim A gente tem manifestações Do presidente Da SBF E da professora Rita Almeida Na época Justificando Entusiasticamente Essa criação O Celso O professor Celso Dizia assim Nós queremos Ter um ambiente Mais uniforme Essa é a intencionalidade Para formar professores De maneira mais consistente No Brasil inteiro E a professora E a professora Rita Está destacando Então Que grande parte Da categoria Assim voltada Para o contexto De física Contemporânea Porque já existe Muitas décadas Desde a década De 80 De maneira mais intensificada Um movimento De implementação De física contemporânea Na escola Nas pesquisas E ensino de física Que não chegaram A escola de aula Então Esse é um destaque Que foi dado Na época O jornal da ciência Assim que a proposta É aprovada Coloca uma matéria De manchete Em 2013 Dizendo que A proposta Tinha sido Muito bem avaliada Pela CAPES E já Sai avaliada Com uma nota 4 E tem Um movimento Do professor Jorge Mangini Que está aqui do lado Também Para o jornal da ciência Na época Dizendo que Ele acreditava Ele acredita Na proposta Do MENPEF Com uma iniciativa Tomada pela SBF E que Esse mercado Tem algumas características Diferenciadas E que fazem Fazem acreditar Muito mais Na proposta Por uma pessoa Como o professor Marco Antônio Moreira Como eu disse antes Um professor De física no Brasil E dois colaboradores Muito bem Em seguida O professor Antônio Comunica essa aprovação Aos polos Justificando que Daquelas 75 propostas 22 Foram selecionados 22 polos E o critério Baseou-se primeiramente Na qualidade da equipe Da instituição E na localização Aqui eu vou mostrar Para vocês Nessa dinâmica Que a primeira Comissão de Pós-Graduação Foi formada Entre 2012 E 2013 Com professores De diversas universidades Distribuídas pelo Brasil E essa Comissão de Pós-Graduação Então elaborou Toda a arte pedagógica Do curso E hoje Vem Ficando E para fazer O acompanhamento Então a gente tem aqui Um trânsito De professores Que compõem Essa CPG Com mandato de dois anos Podendo ser Conduzidos E que fazem reuniões Periódicas na SPF Desde então Justamente Para discutir Esse mestrado Bom Esse mestrado Tem duas áreas De concentração Física Na educação básica Formação de professores De física Três linhas De pesquisa Física Física no ensino Fundamental Física no ensino Médio E processos De ensino Aprendizagem Tecnologias E TICs Tecnologias de Informação e Comunicação No ensino De física Nós temos Disciplinas Obrigatórias Que são disciplinas De física Que trabalham O foco É trabalhar Os conceitos De física De maneira Mais Digamos assim Incisiva Para tentar Dar conta De uma melhor Compreensão Da física Como uma ciência Básica E seus conceitos Mais importantes Então a gente tem Disciplinas Como termodinâmica Mecânica Estatística Eletromagnetismo Quântica Marcos Do desenvolvimento Da física Fundamentos Teóricos E ensino Aprendizagem Está supervisionada E um destaque Física Contemporânea Essa disciplina De física Contemporânea Vejam vocês Que é Em vários Se for trabalhar Aqui vários Temas da física De acordo Com o corpo Docente do polo Entende Que seja Importante Para os seus alunos Seja importante Para a clientela Que eles estão Atendendo Levando em consideração A formação Desses professores Também Né Bom As optativas São O aluno Deve escolher Então Uma optativa De cada Grupo São dois grupos O grupo Experimental E computacional E o grupo O grupo Que é o grupo Ensino O grupo Coletivo É feito Diante Uma prova Uma avaliação Nacional Então A avaliação É elaborada E gerenciada Comissão Comissão De pós-graduação E convidados Então Uma prova Física Que acontece Em âmbito Nacional E Lá no polo Em seguida Feito uma defesa Aqueles alunos Que são aprovados Na prova Escrito Os candidatos Aprovados Na prova Escrita Partem então Para uma Segunda fase Do memorial Descritivo Essa fase É realizada Comissão De seleção Do polo Né E Existe também Uma outra Um outro diferencial É o seguinte As instituições Do ensino superior Que abriam os polos Às vezes Tem um Espeço seletivo De seleção Que Existe Um outro Diferente do nosso Então A essas Instituições É Para essas Instituições É possível Que a Seleção Passe por Uma Então Além da prova Escrito Da defesa Do memorial Descritivo A gente tem Também Alguma outra Avaliação Que a instituição Acho que é pertinente Que é de praxe Que se realize Para o ingresso Da pós-graduação Naquele polo O diploma Que o Mestrando Recebe Que o Egresso Recebe É um diploma De mestre Ensino De física Que é expedido Pela instituição De ensino Superior Que abriga O polo Agora vejam Isso tem um custo Eu não sei dizer Para vocês Quanto custa Por aluno Já Marcelo Diz que Hoje de manhã Cerca de 300 reais Por aluno Mais bolsa Eu não tenho Esses números Talvez Não sei se o professor Meio Gide tem Mas enfim Na dinâmica financeira A gente precisa De recursos Para bolsas de mestrado Material de consumo Ajuda de custo Para a confecção Dos produtos Passagens e diárias Para escolas E workshops Porque são realizadas Duas escolas Por ano E workshops Regionais Então nas cinco Regiões A gente tem Esse procedimento Outro curso São as reuniões Da CPG Visitas de avaliação E acompanhamento Daqui a pouco Eu vou aprofundar Um pouquinho mais Nesse tema Recursos para bancas De defesa Publicação de material Bibliográfico De apoio Para as disciplinas Edição de livros De apoio Para as disciplinas Também E visitas De avaliação E acompanhamento Então Essa Desculpa Passou aqui Banco de defesa E publicação De material Bibliográfico Agora Nessa dinâmica Toda A gente tem Além do custo A gente tem Conseguido Fazer Esses workshops Os alunos Têm bolsas Mas além disso As disciplinas Presenciais Ocorrem Duas vezes Por semana Na maioria Dos polos Então esses alunos Têm que se deslocar Os polos Em geral As quintas E sextas-feiras E alguns polos Sextas e sábado Para as aulas Presenciais Portanto O mestrado É As aulas do mestrado São presenciais Eles precisam Se deslocar Também Para os workshops Regionais Como eu disse Para vocês Acontece um workshop Por ano E além disso Os polos Realizam Aulas magnas Palestras Escolas Nesse movimento Também De concretização Do mestrado De andamento Do mestrado Tem o acompanhamento De estágios Supervisionados Que eu vou me ater Também um pouquinho Adiante Material Para a elaboração Do produto Eles precisam Adquirir esse material Ocorrem disciplinas Ocorrem disciplinas De verão Inverno Divulgação É preciso Divulgar o produto Da dissertação Com relação Com relação As bancas A gente tem Então Membros externos Obrigatoriamente A presença De membros externos E como eu disse Para vocês As edições de livros E visitas De avaliação E acompanhamento O projeto De dissertação É um projeto Adaptado Para pesquisa Aplicada Ou seja A gente tem Alguns elementos Da pesquisa Acadêmica Mas com Uma adaptação A pesquisa Aplicada Como é o foco Do mestrado Então O tema Delimitação Do tema Motivação Justificativa Como qualquer outra Dissertação Objetivos E o diferencial É o produto Educacional E aqui Eu vou me ater Um pouquinho mais É assim O aluno O mestrando Ele deve desenvolver Um produto Educacional Voltado Para aplicação Em sala De aula Em situação De serviço Esse produto Educacional Pode ser Uma sequência Didática Um software Um jogo Algum recurso Metodológico E que ele vá Desenvolver Aplicar Avaliar O processo De aplicação O quanto O efeito Desse Produto Na aprendizagem Do aluno E vai apresentar Esse resultado Em forma De dissertação Ainda Há Algumas dúvidas Em relação A implementação Ao desenvolvimento Desse produto Então É um cuidado Que a gente Tem que ter Principalmente Quando fazemos As visitas De avaliação Em tentar Melhorar A condição De compreensão Do que seja Esse produto Educacional Porque é O produto Educacional Que consolida O objetivo Do mestrado Quer dizer Eu quero Que o meu Professor Venha Volte Para a sala De aula Aprenda Melhor A sua Performance Como professor Tanto em termos De conteúdo Quanto metodologicamente Mas ele tem Que criar Alguma coisa E aplicar Em sala De aula Bom Não há um rigor Com relação Ao marco teórico Tanto quanto há Numa pesquisa acadêmica Nem poderia ter Então a gente Não tem ali Nessas dissertações Uma pesada Descrição De teorias De aprendizagem O mestrando Ele parte Como ele tem Aula De teorias De aprendizagem Na sua formação Específica Enquanto professor Ele vai se apropriar De alguns conceitos De algumas ideias Para subsidiar As suas aulas A implementação Do produto E a confecção Do produto Também Né Bom É E daí Um cronograma De desenvolvimento Com prazo máximo De 24 meses Ok Bom O aspecto Metodológico Né Voltando um pouquinho É Como é a metodologia De uma dissertação De mestrado Profissional Em geral Gente É uma pesquisa Qualitativa Óbvio Descritiva Naturalista Mas O foco É na descrição Técnica De como O produto Como o trabalho Está sendo desenvolvido Né Então aí A gente A gente Pede Uma riqueza De detalhes Uma narrativa Bastante detalhada De como Esse produto É elaborado Para que ele Possa ser replicado Por quem Por quem Interessar E como ele É aplicado Em sala de aula Como ele É desenvolvido Em sala de aula E que resultados Então O professor Obtém junto aos seus alunos Tá Aqui é só Para mostrar Algumas Dissertações E produtos Que já Foram Já foram Defendidas Essa no Instituto Federal Do Rio Grande Do Norte Esse menino Trabalhou Com uma proposta De ensino De entropia Ele fez uma série De vídeos Didáticos Para Introduzir o conceito De entropia No nível médio Ele trabalhou Com turmas De primeiros E segundos Anos Vejam vocês Que tem a dissertação E o produto Que vem Na dissertação E que pode ser Descolado Da dissertação Para que Ele possa ser Utilizado Por todos Então Para você ter acesso Ao produto Você precisa ler A dissertação Então ele vem Separado Olha o produto Dele Chamar uma aula Sobre o conceito De entropia No ensino médio Aqui é para mostrar O sumário Dessa dissertação Vejam Toda uma sequência Muito parecida Com o desenvolvimento De uma pesquisa Acadêmica Com ênfase No desenvolvimento Do produto Educacional E na metodologia De aplicação Desse produto Aqui é uma outra Dissertação Movimento acelerado E o homem na lua Desmistificando teorias De conspiração Através de demonstração Investigativa Uma outra Dissertação Criação Construção Usa e análise De um jogo Digital Voltado para o ensino De circuitos elétricos Esse produto É um aplicativo Para celular Então é muito interessante A narrativa Do professor Porque ele criou Um jogo Chamado Lâmpadas E os alunos Gostaram tanto Do jogo Que eles ficavam Disputando No intervalo Esse jogo E ele Trabalhou os conceitos De eletrodinâmica Corrente elétrica Resistência elétrica Circuito elétrico E todos Tensão E todos os conceitos Da eletrodinâmica Aqui a gente tem Outro produto Educacional Que vai tratar De experimentação Em eletricidade É uma estratégia Facilitadora Da aprendizagem De tópicos De física Abordados Do ensino médio E agora Vou mostrar um pouquinho Da abrangência Então veja gente Em 2013 Nós tínhamos 21 polos Na primeira seleção Nós tivemos 932 candidatos Para 360 vagas Em 2014 Esse número sobe Para 46 polos 1.034 candidatos 483 vagas Isso em se considerando Um mestrado presencial Eu não tenho os números Fechados de 2015 Mas a gente pode afirmar Que hoje em 2015 Nós temos 816 alunos E 591 Colegas da academia Envolvidos Nesse mestrado A nossa projeção Para 2016 É que serão oferecidas 739 vagas 60 Aqui não são 62 São 66 polos Cerca de 700 professores Da academia Vão estar envolvidos E o impacto direto Até 2015 É de Nós estamos atingindo 200 mil Alunos Da educação básica Aqui é um mapinha Só para mostrar A distribuição Desses polos Tem em todas as regiões Do Brasil Com uma concentração Maior no Nordeste E Sudeste Como é esperado Esses docentes Envolvidos Na pós Os nossos colegas Da pós-graduação Eles têm que desenvolver Atividades de ensino Na graduação Na pós Participar de projetos De pesquisa Vinculados ao Mempef Orientar regularmente No Mempef Tem que ter vínculo Institucional Que abriga o polo Ou Com a outra instituição De ensino superior Um detalhe Para esses professores Para o perfil Desses nossos professores A grande maioria São doutores em física Das mais diversas áreas Teóricas e experimental Poucos desenvolvem Pesquisa em ensino De física ou ciências São professores De cursos de bacharelado Licenciatura E pós-graduação E a grande maioria Não estava comprometida Com o ensino básico Até começar a trabalhar Com o mestrado profissional Uma característica Importante também A questão do acompanhamento Gente, o foco São as pessoas Qualquer sistema Educacional Que nós estejamos envolvidos Nós temos que ter Uma aproximação Para que dê certo Uma aproximação E um cuidado Com as pessoas Envolvidas Por isso nós fazemos Um árduo acompanhamento Aos polos A comissão A CPG Faz uma visita De avaliação E de acompanhamento Em todos esses polos E essa visita De acompanhamento Só para mostrar Para vocês Além de infraestrutura De conversarmos Com o coordenador Conversamos com o corpo docente Corpo discente Conversamos sobre Produção técnica e científica Inserção social E outros detalhes Recomendações E destaques E tal Uma paradinha aqui A questão do corpo docente Quando nós nos reunimos Com o corpo docente Nós ouvimos As dificuldades Desses professores E Vimos as dificuldades Dos alunos Também Tentamos Intermediar Essa relação Professor-aluno E esclarecer E esclarecer Possíveis dúvidas Que eles tenham Também Em relação Ao desenvolvimento Principalmente Da dissertação Agora eu vou mostrar Uma rápida sequência Para vocês Da abrangência Desse mestrado Por polos Eu selecionei Três ou quatro polos Então por exemplo A Federal do Rio Grande Do Norte Nós temos Trinta mestrandos De três estados Diferentes Sergipe, Bahia e Maranhão Esses professores Que os mestrandos São professores Da rede pública Privada E do ensino superior Eles Nos depoimentos deles Eles Evidenciam O trabalho Deles Em bairros Muito violentos Da Grande Natal Mas também No interior Do sertão E os alunos E há alunos Que estão Na educação básica Que são alunos Desses mestrandos Que nunca tiveram A aula de física A realidade Ah não Esse é Sergipe Desculpa A realidade Do Instituto Federal Do Rio Grande do Norte Não é muito diferente Eles tem alunos Do Rio Grande do Norte Da Paraíba Dentre desses alunos Nós temos mestrandos Que estão Há trinta anos Na docência E nunca voltaram Para um curso De formação continuada Assim como Temos ali Mestrandos Recém formados E que acabaram De ingressar Na sala de aula Também Nos depoimentos Emerge essa questão Dos bairros violentos Das zonas afastadas E também São professores Da rede pública e privada Nós temos 25 mestrandos Nesse polo De quatro municípios Diferentes A UFMT de Barra do Garças Aqui é uma situação Muito peculiar Nós temos alunos Mestrandos Gente Que viajam 1.200 quilômetros Toda semana Para ter aula No campo Da UFMT Em Barra do Garças Temos alunos Que viajam 800 quilômetros 500 quilômetros Já tivemos Acidentes Graves Na estrada Com esses alunos Mas eles Por que Que eles fazem isso? Porque são professores Que ao contrário Do que a gente Às vezes imagina Que está tudo perdido Eles têm idealismo Têm vontade De melhorar Sua capacitação E nessa região Em Mato Grosso A gente não ouve Reclamações De bairros violentos Mas a gente ouve Reclamações De Situações De escola Muito humildes De dificuldade De transporte Dos alunos Da educação Para a escola Onde falta tudo E mesmo assim Os professores Se deslocam Lá da fronteira Com a Amazônia Para ter aula Para fazer o mestrado Para levar Uma qualidade melhor De ensino De física Para esses alunos Na Bahia A gente tem Um colo E Ilhéus Que atinge Mestrandos Alunos De três estados Bahia, Piauí Minas Gerais E nós nos perguntamos Por que o cara De Piauí Também De Minas Gerais Se deslocam Para fazer o mestrado Ali Então são 11 mestrandos De sete municípios Aqui A questão é Eles têm Uma coisa Que se evidencia É que os mestrandos São muito ansiosos Para que os professores Delos Do mestrado Conheçam a realidade De ensino Conheçam a escola pública Então tem um depoimento Aqui Já caminhando Para a minha finalização Que eu já estourei o tempo Que são muitas histórias Mas assim A gente tem um depoimento De um professor Colega nosso Lá da Federal De Santa Cruz Que disse Que disse Eu fui visitar A minha aluna Durante a aplicação Do produto E ela tinha 10 aulas Ela tem 10 aulas Quase todos os dias Então ele pegou Um ônibus Viajou 600 quilômetros Para visitar a aluna Chegou lá exausto Assistiu uma aula E falou Eu tive que procurar Um cantinho E passei o resto Do dia Sentado Cansado Vendo a movimentação Da escola Algo que eu nunca Tinha visto Acabou não acompanhando Muito de perto A aplicação Do 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 produto Bom Os docentes Do Mentef Gente O que eles falam Para a gente Nesses encontros Que Ministrar disciplinas No mestrado E ensino de física Tem um impacto Na maneira Como eles planejam E ministram Aulas na graduação Eles começam A compreender Que a transposição Didática É determinante Para que o aluno Possa aprender Veja Estou falando Dos nossos colegas Da academia Que são professores Do mestrado Eles Também Não medem Esforços Para introduzir Recursos tecnológicos Nas aulas Coisa que Em geral Sem o MPEF Eles não fariam Eles ficariam E ficam presos Ao mundo didático E Eles começam A reconhecer Então As dificuldades Enfrentadas Por professores Da educação básica Em relação Ao ensino de física Dos mestrandos Em relação A prática Docente Eles repensam Eles dizem Isso Que eles repensam A carreira Do magistério Que eles Têm consciência De estar abordando Conceitos erróneos Em física Eles Reconhecem Que nem tudo Que eles aprendem Nas disciplinas Do mestrado Em educação Imediata Mas que o professor Tem que saber além Reclam A baixa Carga horária De física Nas escolas E começam A se organizar Para render Isso junto As secretarias De educação E afirmam Que os alunos Estão muito Desmotivados E muitos Alunos Da educação Dizem para eles Olha professor Eu não sei Por que eu tenho Que estudar Para nada E isso É muito chocante Para os nossos mestrandos Quanto ao mestrado Eles inicialmente Têm muita dificuldade De entender O que é uma dissertação E o que é um produto Reconhecem Que a falta De hábito De leitura Nossa Desconfigurou Aqui Apesar Do alto De exigência Nas disciplinas Eles Sempre Os professores Em geral Estão sempre Dispostos A atendê-los Dizem A importância De estudar Teorias de aprendizagem Muitos deles Nunca Viram Falar Em uma teoria De aprendizagem E Quanto ao mestrado Nem todos São flores Alguns Reconhecem Dificuldade De acesso Ao orientador Algumas disciplinas São complicadas Porque eles Notem Que às vezes O professor Da disciplina No mestrado Estava muito Preocupado Em cumprir O inventário E acaba Sucumbindo As velhas Técnicas De ensino Pautadas No livro Didático Reclamam Que os professores De mestrado Precisam Pensar Como os professores Da educação média Estão abordando O conteúdo E ainda Reclamam Que muitas disciplinas Do mestrado Tem muita matemática Então o professor De física Fazer esse tipo De reclamação Também é É muito estranho Bom Enfim Eu quero Ler rapidinho Só esse último Destaque Dos depoimentos Deles Então o aluno Disse o seguinte Para mim Eu entrei cético A ser influenciado Por um mestrado Mas hoje Sou outro Professor Embaixo Para mim Mudou A maneira De me comportar Em sala de aula Como professor E também Minha postura Quanto ao conhecimento À medida que as disciplinas Aconteciam Eu ia aplicando E vendo os resultados É um marco Na minha profissão E eu estou muito feliz Fazendo o mestrado Lógico que isso Não é geral Mas a maioria Dos depoimentos Revelam isso Eu acho que é isso Gente Aquele velho jargão É pensar globalmente Agir localmente E vamos em frente É um pouco aquilo Que o Penses faz E eu acho Que está absolutamente Alinhado com a proposta Do mestrado nacional Profissional Em ensino de física Desculpa ter extrapolado Mas obrigada Pela oportunidade Obrigada Obrigada Obrigada